Quando estamos pensando em pegar um animal de estimação para a nossa vida, é muito importante se atentar a alguns detalhes de cuidados que a gente tem que ter com aquela espécie para que não dê nada de errado e que a gente tenha o melhor bem-estar possível para aquele animalzinho que vai chegar para a nossa família. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais dos cuidados que a gente deve ter com o nosso gatinho de estimação. E é isso mesmo, pessoal. Os gatinhos estão entrando na área. Higienização, pessoal. Ponto importantíssimo em relação a felinos. Eles não vão gostar de utilizar qualquer tipo de superfície para fazer suas necessidades e também não gostam de lugares sujos. É muito importante lembrar que gato é um pouco mais chato em relação à higiene do que outras espécies. Lógico, vai estar aquele gatinho que vai ser um pouquinho mais porquinho, vai querer mexer com o cocô, vai querer mexer com o xixi. Mas na grande maioria, se você deixar lá o seu potinho de areia cheio de cocô, cheio de xixi, o seu gato vai começar a fazer xixi em cima do seu travesseiro, em cima da sua coxa, em cima de você, para mostrar que ele não está querendo mais utilizar tanto aquele lugar. Porque eles querem limpeza. Então lembre-se sempre, mudar a areia, mudar o recipiente, limpar tudo bonitinho é sempre muito legal, sempre muito importante. Lembrando que a domesticação dos gatos é muito mais recente do que a dos cães, eles têm um senso de destruição muito mais apurado, muito mais necessário do que os próprios cachorros. Porque eles querem destruir coisas, eles querem fazer atividades que demonstrem que eles estão matando alguma coisa, que eles estão destruindo alguma coisa e isso é essencial. Por isso, brinquedos interativos e arranhadores espalhados pela casa são primordiais, pessoal. Não se esqueça disso, porque senão também você vai ter o seu sofá todo arranhado, as suas cadeiras todas arranhadas, aqueles objetos da casa que você gosta tanto, destruídos para simular a caça, para simular a destruição. Então lembre-se, tendo um arranhador e um brinquedo sempre à disposição do seu gato, não vai ter problema nenhum. Falando em brincadeiras também que eles adoram, O catnip, aquela ervinha especial para gatos, é bem legal também, porque eles ficam fascinados pelo cheiro e vai fazer muito bem fisicamente e mentalmente para o seu felino. E deixar o seu gato sair para passear ou não deixar o seu gato sair para passear? Isso é uma questão assim, é que, gente, muita gente fala pró, fala contra, tem gente que gosta, tem gente que proíbe. E pessoal, é simples, se você tem o seu gato muito bem vacinado, vermifugado, castrado, não tem problema nenhum ele sair e é até uma necessidade que ele faça grandes passeios ao redor do lugar que ele mora. Isso é extremamente natural para um felino. Mas, em contrapartida a isso, eu prefiro sempre treinar os gatos para poder passear como se fosse um cachorro mesmo. Coloca a guia e sai para passear para os lugares que você quer. Cada vez mais comum isso daí, aqui pelo Brasil, na Europa já tem muito, nos Estados Unidos também está crescendo, mas é muito bacana, você pode fazer isso com o seu gatinho também e vai ser muito mais seguro. Lógico, então, falando novamente, ele sempre muito bem vermifugado, sempre muito bem vacinado, com todas as vacinas em dia, castrado também, que é essencial, não vai ter problema nenhum. Caso contrário, você vai estar trazendo problemas para dentro da sua casa, para dentro da vida do seu felino. Só que, na grande maioria, um felino que está contente com a casa que ele vive, que ele gosta da família, da estrutura familiar que ele está convivendo ali, se ele sai, naturalmente ele volta. Isso é um hábito também muito comum entre todos os felinos. Cuidados com banho também são muito importantes. Alguns gatos demandam uma frequência de banhos muito maior por eliminar mais odores, por ter uma concentração maior de pelos, por brincar mais, estar mais exposto à sujeira, e outros nem tanto. Então é muito importante que você possa analisar qual o tipo de gato que você tem, e também fazer uma visita no pet shop, perguntar para o especialista ali, ver se o seu gato realmente precisa de tanto ou não, e fazer com que o banho seja algo frequente, lógico, na quantidade necessária para o indivíduo da sua casa, e que isso seja muito legal para a vida dele também. A escovação é algo necessarilíssimo para a vida deles, então sempre ter uma rasqueadeira por perto, sempre dê aquela rasqueadinha neles, dê aquela escovada, uma que eles vão adorar, e outra que também é legal para retirar todos os pelos mortos. Isso também ajuda muito na auto-limpeza que os gatos adoram fazer, passar horas e horas se lambendo. E um detalhe, em relação às unhas dos gatos, não é necessário que você corte, se, e preste muita atenção, se eles tiverem arranhadores pela casa, se tiverem superfícies que eles possam desgastar essas unhas, tudo isso aí vai fazer com que não seja necessário o corte. Caso contrário, é sempre importante que você fique de olho se está precisando de corte ou não essas unhazinhas tão queridinhas dos gatos. E é isso, pessoal. Esses foram alguns dos pontos mais importantes, alguns dos cuidados mais importantes que vocês vão ter que ter quando você está pensando em ter um gatinho na sua casa, ou você que já tem também. E eu espero que possa ter ajudado em muito essas dicas que eu passei. Claro, vou pedir mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante para o crescimento, todo esse conteúdo que eu faço para vocês. Manda lá nos comentários o que vocês acharam, alguns detalhezinhos que vocês acham legal falar também, alguma coisa que você já fez na sua casa, algumas coisas que vocês precisam implementar aí também. Não deixe de acompanhar todo o conteúdo exclusivo que eu posto no Instagram do meu dia a dia, e também lá no Facebook, tem um conteúdo bem legal e exclusivo para vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, galera. Tchau, tchau!